Isso, filha! Isso! Fala, galera do canal. Então, aí, ó. Sentei os três juntos um pouquinho aqui, ó. Pra desgastar um pouquinho a energia, né? Aí, fica nessa brincadeira dele ali. Eu fico sempre observando. A cultura sempre mais destacada. Ela espera. Brincadeira bruta ali. Tira! Ei, pô! Ei! Foda! Aí você vai controlando. Entendeu? Pra desgastar energia. Mas aí você viu aí, pessoal. Eu queria falar isso, né? Do videozinho da Atena. Ela fazendo a guarda. Ela abriu. De repente... Ela mostrou esse instintozinho de guarda aí, de estranheza. A minha esposa tava aqui em cima. Aqui, do nada, ela... Minha esposa foi ali e bateu brincando. Aí a Atena mudou. Mudou. Ela mostrou que ela tem um drivezinho de defesa. Como aqui, ó. O touro ainda não mostrou. Mas ele é muito maior. Muito molunço. Pode ser que ele seja mais tardio. Provavelmente. Mas ele é um cão bem seguro. Ele é segurão, né? Tem um cachorro seguro. Não tem medo de nada, né? Não tem muito medo de nada, não. Mas a gente tá fazendo esse trabalho com elas, né? A gente vai aluçando. A gente vai... Vai cutucar onça com varacurta, né? Ou... Os hot speech com varacurta. E a gente tá fazendo aí, né? Isso me fez refletir, né, pessoal? Porque eu vou te falar. Eu não esperava nem um comportamento de defesa da Atena. Como eu falo pra você que não é característica do Pitbull. Né? Defesa. Estranheza, não é. Mas ela mostrou isso. E eu fiquei muito feliz. Muito bem. Ei. Huss. Ki. Kira. Tena. Huss. Ei. Pss. Kira. Kira. Tena. Então eu fiquei muito feliz com essa situação aí. Com essa reação da Atena. Então é isso aí. Finalzinho de tarde desse sábado aí. A gente tá aqui, né? A gente passa um dia inteiro separados, pessoal. Não ficam juntos. Eu não deixo juntos nessa hora. Mas aí, ó. Tem uma brincadeira que começa a ficar quente. Aquilo é também... Ela e a Atena estão mais tempo juntas, né? Aqui. Ela desde pequenininha. Eu boto um pouquinho juntas pra não ter nenhum tipo de problema, às vezes. Pra gastar energia também. Eles correram. Pss. Ei. Daqui, turo. Daqui. Daqui. Deixa. Deixa. Isso. Pegaram uma esponjinha ali. Aí eu tiro da boca dele. Pss. Então, devagarzinho, a gente vai fazendo o trabalho, né? Despertando o instinto de cada um. Vendo o que cada um tem de melhor. E eu confesso que eu tenho aprendido com muitas pessoas, pessoal. Se você também quiser dar a sua... Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver se eu limpar a lente aqui do celular. Vê se melhora. Se você quiser também dar a sua opinião... Ei, 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 ei. Dar a sua opinião. Dar a sua opinião. A respeito... Dar alguma opinião aí. Dar alguma dica pra gente também. Na criação desses animais. Vocês viram a Tana. Aquilo é desde pequenininha, né? Elas estão com três meses. Vão fazer quatro meses. Daqui a alguns dias. Vocês vêm acompanhando ali. Elas dormiam ali dentro ali daquela cibateira. E agora elas quase não estão cabendo mais lá. E estão evoluindo, graças a Deus. E tudo. Temperamento. Pessoal, eu prezo muito o temperamento. Você viu que o videozinho da Atena aí... Que ela fez a guarda. Eu premiei ela. Eu fortaleci aquele comportamento dela. Eu não bloqueei o cachorro. Eu não inibi ela. Eu não chamei a atenção dela. Não. Eu fortaleci. Porque eles estão sendo ensinados pra isso. Não esperavam um comportamento desse dela, né? Mas como teve esse comportamento é de bom grato. É bem-vindo. E a gente vai investir nisso. O cãozinho que provavelmente ela vai cruzar também. O cãozinho é um cão de muita guarda. Pitbull também. E é raro hoje o pitbull assim. Que tem guarda que estranha, que tem estranheza, que late. Que, entendeu? Estranhas coisas. É difícil mais. Então a gente vai fazendo isso. Aqui é outro espaço aqui que eu tô preparando, né, cara? Já dei mais uma limpezinha aqui. E se tiveram aqui hoje aqui, eles fizeram bagunça. Fizeram muita bagunça. A gente aqui vai ser dois calis, né? A gente jogou um cimento aqui também. E a gente vai devagarzinho. A gente vai arrumando as coisas. Aqui, junto. Ó, vem. Aqui lá. Então elas estão aí, ó, pessoal. Tem uma aí grandona aí. Grandonas, né? O touro também. O touro é mais na dele. Mas ele é muito maior. Provavelmente ele vai ser mais tardinho. Mas eu vou ter paciência. Esse comportamento da Atena hoje me deu uma lição pra mim ter paciência. Tenha paciência. Você quer um cãozinho de guarda? Faça o trabalhinho que tem que fazer direitinho. Tenha paciência que ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Então, a gente vai produzir esses cães aí de guarda. Estamos no Rio de Janeiro, cidade violenta, né? E é isso que a gente quer produzir. É isso que a gente quer passar pras pessoas. Segurança. Através dos cães. Aí, a Atena teve aquele comportamento. Eu fui e premiei ela. Dei um pedacinho de frango pra ela. Trabalhou. Tem gratificação. Não trabalhou. É um cão normal. Não vou desfazer de nenhum deles. Mas todos eles têm que trabalhar, pessoal. São cão de trabalho. Funcional. Eu vou priorizar aqui os cães funcionais, né? Eles sabem que eu sou líder da matilha. Tem que ser puro. Porque aqui eu tenho três armas na minha mão. Né? Então, eu não posso ser fraco. Tem que ser forte. E você deve ser assim também. Claro, dá atenção. Eu gosto deles demais. Mas eu sou líder. Eu sou líder. Eles são cães. Eu sou um ser humano líder deles. E é assim que tem que ser. Eu peço a você que se inscreva no canal. Você que tá gostando, né? Desse conteúdo. Você se inscreva no canal. Dê o seu like. O seu gostei aí. O seu positivo. Deixe sua opinião aí. Interaja conosco. Nós vamos responder na medida do possível. E até a próxima. Um abraço.